Um excelente dia para todos vocês. É com grande alegria que nós vamos iniciar a nossa terceira aula, o terceiro encontro de Direito Previdenciário, parte teórica, e temos um novo tema a ser discutido no nosso encontro de hoje. Se você ainda não acompanhou os encontros 1 e 2, acompanhe pelo nosso canal, a playlist, esses vídeos já estão disponíveis, temos o material de cada uma dessas aulas, que está disponível também o link no meu site, eleitoralcombruno.com.br. O tema da nossa aula de hoje são os regimes de previdência, especialmente nós vamos trabalhar com o regime geral de previdência social, que está previsto na Constituição. Então nós vamos analisar aí cada um dos parágrafos e dos artigos que tratam sobre o regime geral de previdência social na Constituição Federal. Lembrando também que no meu site, eleitoralcombruno.com.br, já está disponível um curso de 380 questões comentadas de Direito Previdenciário, segmentadas por temas. Então pense bem, nós temos um curso em que você vai, por aula, resolver uma série de questões de determinado tema e isso vai facilitar o seu aprendizado, porque você vai resolver questões sempre sobre o mesmo tema e chega uma hora que você não erra mais nenhuma. Então é a oportunidade de acompanhar a teoria que está sendo disponibilizada para vocês no meu canal e adquirir um curso de questões de qualidade para você poder gabaritar qualquer questão de Direito Previdenciário nas futuras provas. Tá certo? Então vamos hoje falar sobre os regimes de previdência. Hoje no Brasil é possível segmentar e determinar três regimes. Claro que hoje nós vamos tratar especialmente do regime geral de previdência social, mas nós temos ainda o regime próprio de previdência social e o regime complementar. O próprio nome diz, ele vai complementar para que possa proporcionar àquele indivíduo, àquele cidadão, uma aposentadoria mais robusta, uma aposentadoria que confira-lhe valores superiores ao que se ele não aderisse ao regime complementar estaria disponível para ele. Então o regime geral de previdência social, a palavrinha geral, ela é muito importante porque é justamente isso que vai determinar esse regime geral. Esse regime geral de previdência previdência social, ele é operado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que é uma entidade pública e de filiação obrigatória para todos os trabalhadores regidos pela CLT. Então você que vai trabalhar, vamos imaginar que você vai começar a trabalhar agora. Quando você inicia esse trabalho em uma determinada empresa, você é filiado a esse regime geral de previdência social, onde será descontado o valor da sua remuneração mensalmente e esse valor ele vai poder auxiliar que você no futuro possa aposentar e receber um valor determinado pelo INSS. Então o regime geral ele é aplicado a todos os trabalhadores regidos pela CLT e possui como característica a filiação obrigatória. Já o regime próprio de previdência social, ele é um regime que será destinado a aqueles que são titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então você passou em um concurso público, se tornou um servidor público, provavelmente, vamos imaginar que seja um servidor público estadual. Naquele estado há um regime próprio de previdência. Nos municípios também é possível que haja um regime próprio de previdência para os servidores públicos municipais. Mas é importante salientar que se não houver, por exemplo, no município um regime próprio de previdência, você não vai ficar ali abandonado por conta de um regime de previdência social. Você terá o regime geral de previdência social, que será ali o seu regime na ausência de um regime próprio para servidores públicos. Ok? Bom, então nós vimos a diferença do regime geral para o regime próprio. Temos ainda o regime complementar. Olha só o conceito que eu trouxe para vocês no regime complementar. Ele será operado por entidades abertas e fechadas de previdência complementar, regime privado com filiação facultativa. Enquanto o regime geral de previdência social, ele possui filiação obrigatória, no regime complementar a filiação é facultativa. Você se filia ao regime complementar se você quiser. Qual que é a finalidade? O motivo da criação desse regime complementar? Proporcionar uma renda adicional ao trabalhador para ele complementar sua previdência oficial. Quando eu falo previdência oficial, não estou falando só do regime geral. Eu estou falando também ainda do regime próprio. Tá bom? Então veja que nós temos aqui no Brasil três possíveis regimes. Nós vamos tratar especialmente na aula de hoje sobre o regime geral de previdência social, que está disposto a partir do artigo 201 da Constituição Federal e possui algumas características relevantes para sua prova. Primeiro, esse regime geral de previdência social, ele possui caráter contributivo. O trabalhador, ele contribui para a previdência social todos os meses. Então é um regime de solidariedade que vai proporcionar que as futuras gerações possam aposentar, inclusive dando proteção a todos os trabalhadores. Inclusive, nós temos então como característica a filiação que é obrigatória, no regime geral você não pode optar sequer ou não, diferente do regime complementar, que é facultativo. Tem esse caráter contributivo e vai observar critérios que vão preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Não adianta nada eu ter um regime geral de previdência social que não vai suportar a quantidade de pessoas que vai aposentar. Então eu preciso estabelecer critérios para que esse equilíbrio financeiro seja mantido para a proteção das futuras gerações. E esse regime geral de previdência social, ele vai proteger alguns riscos sociais. Por exemplo, doença, invalidez, morte, idade avançada, no que tange a aposentadoria. Protege também ainda a maternidade, especialmente a própria gestante. Protege o trabalhador em situação de desemprego involuntário. Então nós estamos falando aqui nesse inciso 3 do seguro-desemprego. O salário-família e o auxílio-recusão, que é tão questionado, gerado tantas dúvidas. Nós vamos ter um vídeo, uma oportunidade de falar só de cada um desses que nós estamos citando, inclusive do auxílio-recusão. Então nós vamos ter um vídeo específico para tirar todas as dúvidas sobre o auxílio-recusão, sobre o salário-família, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro independente, observado o disposto no parágrafo segundo. Nós vamos trabalhar com esses parágrafos daqui a pouquinho. Então perceba que nós temos aqui uma série de riscos que serão preservados, que serão garantidos pelo regime geral de previdência social. Bem, visto isso, agora nós vamos observar os parágrafos do artigo 201. O primeiro deles fala sobre requisitos e critérios diferenciados. Vamos ficar atentos. Olha, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados, e eu gostaria que vocês grifassem a palavrinha ressalvados, os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, não se fala mais portadores de deficiência, e sim pessoas com deficiência, não é? Nos termos definidos em lei complementar. Então, olha, a regra é que não se estabeleça critérios e requisitos diferenciados para aposentadoria. Mas tem exceção? Temos. Atividades que vão ser exercidas em condições especiais, para preservar a integridade física daquele segurado, da própria pessoa com deficiência. A regra, então, vedação de requisitos e critérios diferenciados. Exceção? Aquelas regras, casos de atividades que vão prejudicar a saúde ou integridade física e para as pessoas com deficiência. Ficou claro? Bacana. O segundo, a segunda informação importante é a do parágrafo segundo, que dispõe que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Mas tem exceção? Claro que no momento oportuno das nossas aulas nós vamos trabalhar melhor sobre isso. Mas já antecipo que a exceção que se aplica a esse parágrafo segundo, por exemplo, é o salário família e o auxílio-acidente. Então, regra. Nenhum benefício vai ter valor mensal inferior ao salário mínimo. É a regra. Mas a exceção é que poderá atingir o salário família e o auxílio-acidente, sendo inferior ao salário mínimo. Então, você anotou a primeira regrinha da adoção e critérios e requisitos diferenciados, a vedação de benefícios com valor mensal inferior ao salário mínimo. Terceira regrinha. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados. Então, além de não ser inferior ao valor mensal, ser inferior ao salário mínimo, eles também serão atualizados para conservar as mudanças que ocorrem na sociedade, inclusive questões financeiras e econômicas, para preservar que aquele benefício realmente possa cumprir com o seu objetivo. Não adianta nada passar os anos e esses benefícios não serem atualizados conforme o cenário atual. Se está melhorando, nós temos que contribuir para essa atualização. Parágrafo quarto. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. Então, no parágrafo terceiro, nós falamos aqui que os salários de contribuição serão devidamente atualizados. E no parágrafo quarto, nós observamos que terá um reajustamento dos benefícios. Isso será assegurado para preservar o valor real em caráter permanente. Ainda, é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. O que poderá ter o conflito é, eu tenho um regime complementar com o regime geral. Eu tenho um regime próprio com o regime complementar. Agora, eu não posso ter uma filiação concomitante de uma pessoa que é afiliada ao regime geral de previdência social de pessoa participante de regime próprio de previdência. Não se chocam. É igual água e óleo. Não se misturam. Agora, o regime complementar não há problema, porque o regime complementar, como eu disse lá no início, ele foi criado para complementar, para ser um adicional ao regime estabelecido para aquele trabalhador. Bem, parágrafo sexto. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Então, se houve alteração em relação ao valor em dezembro, a gratificação natalina, ela será tida como base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Ok? Então, sempre gratificação natalina dos aposentados, dos pensionistas, terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Tá bom? Parágrafo sétimo. Agora nós vamos falar sobre critérios de aposentadoria, mas que, posteriormente, serão detalhados. Parágrafo sétimo, então, diz que será assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência nas seguintes condições. Primeiro vamos falar de contribuição, de anos de contribuição para o regime de previdência. Se for homem, 35 anos de contribuição. Se for mulher, 30 anos. Depois, agora em relação à idade. Se for homem, 65 anos. E se for mulher, 60 anos. Só que nós vamos ter condições especiais. Olha só. Reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos. Então, veja, trabalhador rural, homem, seria a idade de 60 anos, mulher, 55. E também para aqueles que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, estou falando aqui de trabalhadores rurais, estou falando também daqueles que exercem atividades em regime de economia familiar. Tá bom? Os requisitos a que se referem o inciso 1, o inciso 1 fala sobre tempo de contribuição. Também serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Então, em relação à idade, para professores, seja da educação infantil fundamental e médio, o tempo de contribuição exigido será reduzido a 5 anos. Então, para o homem, 30 e para a mulher, 25 anos. Tá bom? Então, esses são os critérios que serão adotados para a aposentadoria na condição de tempo de contribuição e na condição de idade. Ok? Parágrafo 9. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, seja ela rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência se compensarão financeiramente. O que isso significa? Vamos imaginar que hoje você trabalha numa empresa privada, mas amanhã você passa num concurso público. e esse concurso público em determinado estado, ele adota um regime próprio de previdência. Então, veja, você vai perder todos os anos que você contribuiu para o regime geral? Óbvio que não. Eles vão se compensar financeiramente. Então, nós temos o regime geral e o regime próprio. Na linha do tempo, eles vão se compensar. Então, esse tempo no regime geral e esse tempo no regime próprio, eles serão compensados. O inverso também acontece. Você era servidor público, não quer ser mais, agora começa a trabalhar numa empresa privada e será pelo regime geral. Também da mesma forma. Isso é o que significa contagem recíproca. Dúvidas? Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência e pelo setor privado. Então, nós vamos trabalhar mais pra frente sobre a questão do acidente do trabalho, o auxílio-acidente, como assim vocês querem dizer, no momento oportuno. Mas nós vamos ter uma lei específica sobre isso. É isso que diz o parágrafo 10. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios. É o que nós podemos, então, colocar aqui como salário de contribuição. Houve ganhos habituais? Esses ganhos habituais serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária. Não é um ganho permanente, né? Esses ganhos habituais, eles se incorporam e também ao salário, não é? E vão ter repercussão nos seus próprios benefícios futuros. Lei disporá sobre o sistema especial de inclusão previdenciária, chamado também de plano simplificado de previdência, para atender a trabalhadores de baixa renda. Isso já existe, tá? E aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Esse plano simplificado de previdência, ele foi adotado para atender aquelas pessoas que recebem trabalhador de baixa renda, que vão ter alíquotas especiais inferiores às convencionais. Então, é justamente para atender esses trabalhadores que nós citamos aqui. Trabalhador que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, aqueles que pertencem a famílias de baixa renda, não é? E será garantido o valor igual a um salário mínimo. Mais uma vez, nós vamos ter uma oportunidade de trabalhar com esses conceitos de forma tranquila mais pra frente, tá bom? Então, parágrafo 13, o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, que nós citamos, que é o Plano Simplificado de Previdência, terá alíquotas, já falei isso, e carências inferiores às vigentes para os segurados do regime geral. Acabei de dizer pra vocês que são alíquotas, que serão inferiores, diferenciadas para essas pessoas. Bem, desta maneira, a gente fecha a nossa terceira aula. Veja que eu estou cumprindo aí todas as quintas-feiras, trazendo um tema, prosseguindo os estudos sobre o direito previdenciário gratuito para você. Isso está sendo feito com muito carinho. E eu espero que você curta o vídeo, incentive aqui o professor para o canal crescer ainda mais e proporcionar outros cursos gratuitos para vocês. e passe no nosso site e adquira o curso de questões comentadas de direito previdenciário. Olha só o valorzinho que está antes da publicação do edital. Aproveite, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até a aula 4 da semana que vem. Tchau, tchau!